E aí pessoal, tudo bem com vocês? Marcos do Moto Socorro, estamos em ação aqui em Itacoaco Setúba, na fábrica da Turbal e eu vou mostrar para vocês essa moto. Pessoal, dá uma olhada, que espetáculo! Vem aqui buscar, a moto veio para fazer uma instalação de escapamentos originais. Olha que espetáculo! Tem um videozinho aí com ela, só a moto né, fora da picape, vou mostrar aí para vocês. Aqui estou retirando aqui na Turbal, daqui eu vou levar para a Honda STR lá em Osasco, para concluir a revisão, ela fez a instalação dos escapamentos novos. And the pleasure you'll experience will blow your mind. I'm drinking in the house tonight, we can move your body from left to right to heart. Obrigado por assistir.